Cansado de responder sempre as mesmas perguntas e gerenciar inúmeras solicitações? Nós temos a solução! Conheça o AI Chatbot do PipePipe. Ele pode receber solicitações por você e garantir todas as informações necessárias, sem qualquer trabalho da sua parte. Ele também pode responder perguntas por você. Basta enviar sua documentação e seu Chatbot aprende tudo em segundos. Agora, todo mundo pode ter o próprio assistente virtual, mesmo sem conhecimento técnico sobre inteligência artificial. Pronto para conhecer seu novo assistente? Comece agora!